Prefeito, se o senhor puder resumir o que foi essa primeira etapa e o que acontece a partir de agora em relação a esses imóveis. E só aproveitando, eu queria perguntar, esses 60 imóveis que foram considerados irregulares no levantamento de vocês, todos vão ser notificados? Sim, exatamente. Primeiramente, nosso trabalho desde janeiro foi identificar quais eram os imóveis do município e como estava a utilização desses imóveis. E para nossa surpresa, nós identificamos vários imóveis sem qualquer tipo de legalidade, sem qualquer tipo de contrato de permissão de uso e ainda pior, imóveis que estão tendo exploração de particulares lucrando como exemplo que apresentamos um posto de combustível da marca BR em prédio em uma propriedade que é do município de Caxias do Sul. Então, todos eles serão notificados, terão 30 dias para desocupar os imóveis e para que nós, na sequência, possamos então dar as destinações dos serviços essenciais que teremos para a saúde, educação e assistência social. Há possibilidade de alguma negociação específica em algum deles com as atuais pessoas que estão utilizando eles para outros fins? Pegando essa pergunta também a questão da UAB. Bom, nós temos esses prédios em áreas que temos grande demanda por serviços essenciais da nossa população e nós precisamos dar resposta para essas comunidades. Então, nós precisamos desses imóveis. Esses imóveis, eles terão uma destinação para uso nas áreas essenciais. Então, hoje, nós precisaremos e iremos o quanto antes ter eles de volta para poder ter a questão do uso das questões essenciais que antes mesmo falávamos, que é o uso para as questões da educação, da saúde e da assistência social. E como é que fica essa questão do prédio da União, onde fica hoje a União da Associação dos Operadores? Vai ser proposta para a UAB alguma outra forma de convênio, de área, para que eles tenham uma sede da associação ainda? Olha, nós, como dissemos na coletiva, nós estaremos disponibilizando um núcleo e um prédio para cada zona da cidade de Caxias do Sul, Zona Sul, Leste, Oeste e Norte, um espaço que estará sendo gerenciado pela Coordenadoria de Relações Comunitárias para que as associações possam ter um local de encontro, reuniões e, assim, ter esse importante papel que a comunidade exerce através das associações. E, desta forma, mantermos os movimentos, que isto é importante, mas hoje os espaços que estão sendo utilizados por eles, termos para o que mais a comunidade quer e precisa. Ou seja, termos lá uma escola de educação infantil, termos lá uma UBS, termos lá um equipamento de assistência social, que isso é essencial e é muito mais importante do que a ocupação por uma associação em que pese nosso respeito e entendermos importante o movimento das associações de moradores, mas precisamos ter a ocupação para este fim que é muito mais nobre, além de ser importantíssimo, e basta pedir para a comunidade, a opinião da comunidade, que a comunidade estará nos apoiando, está apoiando, porque já consultamos várias pessoas da comunidade e, entre a opção delas, entre ter um prédio ocupado por alguns moradores e um prédio ocupado para atender educação infantil, ter ali uma UBS ou ter um centro de referência de assistência social, não há a menor dúvida que a comunidade, na sua maciça colocação, vai preferir o que é necessário, o que é o essencial. Prefeito, com relação ao prédio do antigo INSS lá no final da Pinheira, ele não entra nesse levantamento porque até o município já sabia que ele era público, né? Mas já tem algo desse final, alguma destinação para aquele imóvel? Sim, nós, neste ano, conseguimos, porque este prédio era do governo federal, e nós designamos um trabalho da Procuradoria para que pudéssemos ter a cedência, a doação deste imóvel que é do governo federal, que tu te referes, para o município de Caxias do Sul, e nós conseguimos isso neste ano. O imóvel agora foi doado pelo governo federal a Caxias do Sul, está em posse do município de Caxias do Sul, já está na Secretaria de Planejamento a ocupação daquele espaço, e é para uma região que tem muita necessidade de serviços da assistência social e do fortalecimento também da questão da saúde. Então já está no planejamento a ocupação daquele imóvel, que também vai nos ajudar com a ocupação dele, cortarmos hoje imóveis que estão locados e, além da economia que estaremos gerando, estaremos também mais próximos da comunidade. Hoje um prédio que é abandonado, pondo em risco até a segurança dos moradores no entorno de ter uma ocupação, e isso está no planejamento também. A economia total com essa ação, nessa primeira etapa, ela chega a quanto? Olha, nós já, apenas com a revisão dos contratos desde janeiro, no primeiro semestre conseguimos reduzir meio milhão de reais. A meta é maior do que isso, porque no momento que nós estivermos recebendo os imóveis hoje, que estarão sendo notificados, nós conseguiremos cancelar contratos de locação que hoje estão com particulares. É um absurdo, hoje o município de Caxias do Sul gasta mais de meio milhão de reais em locação para terceiros, e ao mesmo tempo, é absurdamente contraditório, porque se gasta meio milhão com imóveis de terceiros, e do outro lado, tem mais de 60 imóveis ocupados por particulares, para fins particulares, e não da coletividade. Então, nós, na medida que estivermos retomando esses imóveis, nós estaremos ocupando com serviços essenciais que mencionei, e ao mesmo tempo, cancelando contratos de locação, gerando também economia aos cofres do contribuinte. Obrigado. Obrigado.